Olá, eu sou a professora Mariana e nós vamos falar um pouquinho sobre o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès. O filme Viagem à Lua, ele é um filme mudo, em preto e branco, ele tem a duração de 14 minutos. A direção, produção e roteiro, todas de Georges Méliès. O filme, ele é baseado no livro Viagem à Lua, de Júlio Verne. Méliès cria um filme que merece um lugar de destaque entre os ícones da história do cinema mundial. Apesar de seu estilo surreal, Viagem à Lua é divertido, é inovador, conseguindo combinar os truques de teatro com as infinitas possibilidades da mídia cinematográfica. Méliès, o mágico, era mais um maestro do que um diretor, também participando como roteirista, ator, produtor, cenógrafo, figurinista, fotógrafo, criando efeitos especiais que foram considerados espetaculares à época. Esse primeiro filme de ficção científica é imperdível para aqueles que se interessam na origem de convenções que, posteriormente, influenciariam todos os gêneros cinematográficos. Viagem à Lua é considerado um filme que estabelece a principal diferença entre ficção e não ficção cinematográfica. Um tempo em que o cinema retratava, na maioria das vezes, a vida cotidiana, como nos filmes dos irmãos Lumière, no final do século XIX. Méliès conseguiu oferecer uma fantasia que almejava entretenimento puro e simples. Ele abriu as portas para os cineastas do futuro, expressando visualmente a sua criatividade e a maneira completamente alheia aos filmes da época. Para quem nunca assistiu, o filme Viagem à Lua é de 1902, então foi muita inovação. Ele foi feita totalmente na técnica Stop Motion. O que é essa técnica de Stop Motion? Stop vem no inglês parar, motion, movimento. É uma técnica muito usada nos dias de hoje. Consiste em sequências de fotos que vão dar sequência a uma animação. Se você não assistiu Viagem à Lua de Miliê, não perca a oportunidade. Ele tem inteirinho no YouTube. Assista 14 minutinhos de um filme totalmente inovador para a época. Até lá.